Galerinha, o Brookwave atualizou e foram adicionadas muitas coisas e aqui tá dizendo que tem casa nova e agora podemos pegar 3 veículos ao mesmo tempo, só que tem um detalhe e eu vou te explicar aqui nesse vídeo. E também tem um novo bug pra abrir o cofre na casa nova, então bora lá conferir. E gente, olha só nossa casa aqui, tem um estilo bem diferente das outras que já vimos no Brook. Olha, eu já esperava que o criador do Brook faria uma casa assim, na verdade eu esperei muuuito. E gente, reparando bem, eles mudaram até a ordem das casas. Como vocês já sabem, todas as casas selecionadas em vermelho tem segredos aqui no Brook. E a gente vai tentar descobrir qual é esse segredo. Antes de pegar nossa casa, vamos dar uma volta no bairro pra ver quem já tá desfrutando da casa nova. Vamos ver quantas casas tem. Uma somente com a minha vai dar duas. Chega de enrolação, gente. Vamos pra casa nova. Na verdade eu vou dar um nome pra ela. Ah, deixa eu ver... Já sei! Refúgio contra ataque zumbi. Perfeito. Uau, adorei. Foi o que eu tava imaginando. Epa, peraí, eu não tô conseguindo abrir a porta. Porque eu sou muito pequena. E essa casa tá bem reforçada. Vou aumentar o meu tamanho pra ver se é isso mesmo. Quando você tá pequeno, você não consegue abrir. Legal, gente. Olha só essas rachaduras no chão. Como se tivesse tido um terremoto. E as paredes do refúgio foi feita com madeira. E vamos de teorias. O que vocês acham que o criador do Brook está preparando para as próximas atualizações? Já temos uma casa contra ataque zumbis. Um refúgio. E a minha teoria é que nas próximas atualizações, teremos mais skins de zumbis. E um novo mapa de apocalipse. Ou seja, uma invasão zumbi no Brook. Ou nada a ver, ele só adicionou o que estava faltando. Olha só, gente. Tem medicamentos nas prateleiras. E essas macas? Eita. Parece que teremos um apocalipse zumbi no Brook, hein? Gente, olha isso aqui. É uma cela para prender pessoas infectadas. Quem assistiu filmes de zumbis sabe o que eu tô falando. Aqui é como se fosse um refeitório. Tá faltando alguma coisa. Tem essa mãozinha aqui. Vamos ver o que tem aqui. Uau, um compartimento secreto. Vamos xeretar? Olha, tem duas macas. Será que é para fazer antídotos contra a infecção zumbi? Ou para fazer experimentos secretos? Aqui tem uma seringa, que tudo indica uma vacina contra a infecção zumbi. Mas também pode ser outro vírus mortal, que esteja circulando. E eles tenham feito esse refúgio para quem não foi infectado. E aquela jaula serve para pessoas novas que chegam e ficam em quarentena. Olha que teoria, hein? Agora eu viajei longe. Vamos lá fora. Espera aí, gente. Tem outros lugares. Mas onde? Deixa eu clicar aqui para ver o que acontece. Uau, tem outras salas. Vamos ver aqui. Que incrível essa atualização. Olha, gente. É um bunker. Para guardar mantimentos e medicamentos. Agora vamos ver o laboratório. Parece que tudo comprova mais ainda teorias de ataque zumbi. Gente, olha esse laboratório que incrível. Agora sim estamos preparados para um ataque zumbi. Mas prefiro ficar do lado dos humanos, não zumbi. Eu não iria querer ter uma pele deles, não. Gente, tem ossos aqui nessa sala. Meu Deus! Agora vamos lá na parte de cima que tem uma escada. Tem esse negócio aqui em cima para desinfetar a pessoa antes de entrar ou sair. Eu achei bem divertido. Agora vamos lá em cima. Vou subir aqui e ver o que tem. Ah, gente. É para ficar aqui de vigia. Dá para andar em volta da casa inteira. Gente, o que é que rolou aqui? Parece que tremeu tudo. Sei lá, né? Será que tem alguma coisa que eu não vi ainda? Estou sentindo falta de alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, já sei. É o cofre da casa. Vou ter que procurar. Gente, pensando bem, essas carras têm segredos subterrâneos. Eu achei algo aqui nesse lugar. Eu estou achando que o nosso cofre está aqui. A gente só tem que arrumar um jeito de entrar nele. Mas como eu vou tentar? Gente, eu só não tentei um jeito. Eu vou diminuir o meu tamanho e rastejar. Agora eu vou pegar a sacola de pão e clicar aqui em cima. Várias vezes. E você tem que ficar parado e clicando até conseguir atravessar. E aí, galerinha, conseguimos. E finalmente achamos o cofre do nosso refúgio zumbi. E agora para você sair, eu acho que é só clicar nesse botão branco e subir as escadas. E prontinho. Acho que por enquanto é isso que descobri na nova casa do Burkwagon. Agora vamos para o que me deixou bem animada nessa nova atualização. E parece que podemos pegar até três carros agora. Vou pegar um carro e agora vou tentar pegar outro carro. Ah, agora entendi. Essa atualização é somente para o servidor privado. Teremos que ir para o privado agora. E gente, estamos no nosso servidor privado. E vamos testar aqui. E olha os nossos carros da Páscoa. Está aqui ainda. Vamos testar ele? Ah, gente. Não consegui, sabe por quê? Porque eu fiz somente o extremo nessa conta. E somente o extremo vai estar liberado para mim. Mas se vocês fizeram todos os desafios, todos vão estar liberados. Até quando? Eu não sei. Peguei aqui o nosso carro de ovo. E vamos pegar outro. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o Hoverboard. Deu certo. É isso mesmo. Temos que estar no servidor privado. Vamos pegar mais um. Eu vou pegar aqui esse carro novo da outra atualização. Espera. Não deu certo. Temos que pegar o Hoverboard por último. Vou pegar o carro novo antes do Hoverboard. Isso. Agora deu certo. Gente, que legal. Agora podemos ter três carros ao mesmo tempo. Somente no servidor privado. Achei bem divertido. Mas pensando bem. Como eu vou dirigir três carros ao mesmo tempo? Mas se pensar em fazer vídeos e historinhas, fica bem top o cenário. Dá pra colocar em frente ao supermercado. Mas agora deixa eu tentar uma coisa que eu não vi se dá certo. Eu vou pegar o mesmo carro. Que legal, gente. Dá pra pegar o mesmo carro. Agora posso emprestar o carro VIP pra mamis. E ficar com o meu também. Agora sim achei maneiro. E sabe o que ficaria top agora? O criador do Brook liberar três casas. Mas pra isso ele teria que aumentar no mapa. Porque muita gente iria ocupar todos os terrenos. Mas tá de bom tamanho. Adorei essa atualização. O refúgio contra zumbi, a liberação de três carros. Por enquanto é só no VIP. Quem sabe mais pra frente lanço pro público também. Gente, essa foi a atualização do Brook. Espero que vocês tenham gostado e deixado bastante like no vídeo. E tchau!